Você acorda, mas não se apressa em abrir os olhos. Por um lado, se sente surpreendentemente bem descansado. Por outro lado, seu corpo está estranhamente rígido. Deve ser porque você caiu no sono não na sua cama confortável, mas sim no... Espere, no que exatamente você está deitado? Você se senta e finalmente olha em volta. Não há muito pra ver porque você está cercado por uma escuridão quase completa. Aham! Tudo começou ontem. Você estava voltando para casa quando ouviu algumas notícias no rádio. Um dos maiores shoppings da região estava fechando pra sempre. Tinha alguma coisa a ver com falência ou mudar de lugar. Você não deu muita bola. Contudo, prestou atenção nas palavras 90% de desconto em tudo. O shopping fica bem longe da cidade, mas você decide que vale a pena fazer um desvio. Você vasculha sua memória um pouco mais e se lembra de ir de uma loja a outra escolhendo, pagando, com suas sacolas ficando cada vez mais pesadas e numerosas. E aí, se lembra daquele momento fatídico. Você ficou tão cansado que um banco em um canto tranquilo no primeiro andar parecia o melhor lugar para tirar uma soneca. Você deve ter adormecido e, de repente, percebe. Eles não te viram lá e te trancaram lá dentro. Você relaxa um pouco. Quão ruim pode ser? É improvável que um shopping center tão grande, com centenas de lojas e todos os tipos de entretenimento, seja abandonado por completo de uma só vez. O que significa que alguns membros da equipe chegarão em breve e o deixarão sair. Você enfia a mão no bolso e pega o telefone. Hum, 11 horas. É tarde o suficiente para os trabalhadores já estarem no shopping. Então, finalmente, lhe ocorre que você não precisa caminhar no escuro. Basta pressionar o polegar para ligar a lanterna do telefone. Ah, muito melhor. Demora mais de uma hora para explorar o shopping. Não tem uma viva alma. Você se sente um pouco desanimado. De qualquer forma, já está ficando cansado de caminhar no escuro, sozinho. É hora de pedir ajuda. Você desbloqueia o telefone. O dedo passa em cima do nome do seu melhor amigo. E então, percebe uma coisa. Você tem sonhado com algo assim há muito tempo. Você está trancado em um shopping sem ninguém por perto. Você pode fazer o que quiser. É assim que você comete o erro mais terrível da sua vida. Você liga o modo avião no seu telefone para que ninguém o incomode. E parte para a diversão. Você precisa descobrir como acender as luzes. Até agora, nenhum interruptor parece funcionar. Aparentemente, antes de deixarem o shopping, eles desligaram a energia elétrica. Mas deve haver um gerador de energia reserva em um prédio tão grande assim. Depois de procurar pelo que parece em horas, você encontra o que estava procurando. Mexe em algumas coisas e a luz se acende. Não é tão claro como quando o shopping está aberto. Mas é melhor do que nada. Hora de se divertir. Você não precisa pensar para onde ir primeiro. Não com o barulho que seu estômago está fazendo. Supermercado. Você começa com um sanduíche só para diminuir um pouco o barulho irritante. Depois de terminar, você pega um carrinho de compras e começa a andar pelos corredores. Tudo o que chama a sua atenção vai para o carrinho. Finalmente, você tem certeza de que não vai morrer de fome. Estranhamente, isso acontece quando você não consegue enfiar mais nada no carrinho. Você encontra um belo café. Escolhe uma mesa e começa seu banquete. Meia hora depois, percebe que comeu demais. É hora de explorar outras lojas. À noite, você experimentou várias roupas. Está resolvido então. Você mudará seu estilo drasticamente quando sair do shopping. Roupas caras fazem muito mais do seu estilo. Você escolheu presentes para seus amigos e parentes. Já jogou jogos no fliperama. Provou todos os 33 sabores na sorveteria. Agora você pode caminhar pela praça de alimentação com os olhos fechados. Você encontrou uma academia com muitos equipamentos estranhos que o deixaram intrigado. E você se certificou de que não há ninguém além de você em todo o edifício. Às 23 horas, você está exausto. Vai a uma loja de móveis e cai na primeira cama que enxerga. Você não tem vontade de apagar a luz e ficar na escuridão de um enorme shopping vazio. Amanhã, você se promete. Amanhã retornará para casa. Mesmo que ninguém venha para abrir o shopping, você ligará para sua família. De manhã, nada parece ter mudado. Sem portas abrindo, sem vozes, nada. Ok então, é hora de pedir ajuda. Você enfia a mão no bolso para pegar o telefone. E seu sangue gela. Depois de horas procurando ao redor, você tem que aceitar uma verdade terrível. Você perdeu sua única esperança de ser resgatado. Mas várias horas se passam e você tem que admitir que não tem como sair do shopping. Quem quer que tenha trancado você lá, se certificou de que todas as portas ou janelas estivessem bem fechadas. Você corre para a loja de eletrônicos e vê apenas as prateleiras vazias. Quais eram as chances disso acontecer e com nada menos que a única loja de que você realmente precisava. Bom, parece que você está preso aqui. Você faz yoga há anos. Você tem estudado para manter a calma aconteça o que acontecer. É por isso que se dá 5 minutos para correr e gritar. E então, tenta pensar friamente. Parece que você tem tudo o que precisa. Alimentos, roupas, livros, lavanderia e tantos banheiros que pode visitar um novo a cada dia. Você ainda tem seu próprio cinema com capacidade para centenas de pessoas, uma piscina de bolinhas e jogos de fliperama. Não pode ser tão difícil ficar sozinho por uma ou duas semanas. Afinal, alguém tem que estar procurando por você lá fora. Depois de chegar a essa conclusão, você começa a se sentir confortável. Avista um canto aconchegante na loja de móveis e escolhe a cama mais macia que pode encontrar para colocar lá. Depois de horas de suor e grunhidos, você finalmente tem um apartamento no estilo Ikea com o qual sempre sonhou. Se a ideia é esperar, você vai esperar confortavelmente. Vários meses se passaram e você se sente deprimido. Mas a solidão não é a única razão pela qual você está tão miserável. O principal problema é a falta de luz solar. Você aprende da maneira mais difícil como é importante obter luz solar suficiente. Você fica temperamental. Bom, mais temperamental do que costumava ser. Seus dias e noites ficaram um pouco confusos. Parece difícil adormecer e ainda mais difícil acordar. Você não precisa se preocupar muito com sua saúde depois de tropeçar em camas de bronzeamento. Agora, você recebe regularmente suas pequenas doses de luz ultravioleta, que ajudam seu corpo a produzir vitamina D. Mas a descoberta mais terrível, você ganhou muito peso indesejado. Pensando bem, centímetros extras em torno da sua cintura podem não ter nada a ver com a luz do sol. Sua recente obsessão com as prateleiras de salgadinhos de supermercado pode ser a culpada. Pelo lado bom, você pode facilmente escolher outra peça de roupa sempre que alguma coisa não servir mais. Nem todo mundo tem sorte de ter essa oportunidade. E ainda, quando percebe que ganhou peso o suficiente para começar a se preocupar com um novo guarda-roupa, você vai para a academia. A atividade física diária faz você se sentir muito melhor. Surpreendentemente, você também fica mais alegre. Exatamente como costumava ser antes de toda essa situação no shopping. Mas isso não pode ajudá-lo com a solidão que sente. Você começou a falar sozinho. De manhã, você reclama do colchão que precisa ser trocado. À tarde, se pergunta em voz alta onde gostaria de almoçar. No supermercado ou talvez no supermercado? Antes de ir para a cama, deseja a si mesmo os melhores sonhos. Isso não o incomoda muito, mas você ainda espera ser resgatado em breve. Já se passou um pouco mais de um ano desde que você foi trancado nesse shopping gigante. Você chegou a se comparar a uma pessoa que vive em uma ilha deserta. Essa ilha tem móveis confortáveis, uma grande variedade de roupas de grife, suprimentos quase ilimitados de comida. Não existem pessoas. Mas também, você não precisa se esconder de animais selvagens e cobras venenosas. Então, afinal de contas, não é tão ruim assim, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.